Você é bem-vindo aqui A casa é sua Pode entrar Me esvazio de mim Me esvazio de mim Sopra o teu vento aqui Toma o teu trono Vem reinar Nós queremos Te ouvir Nós queremos A sua casa Nós deixamos Ela pra você Jesus Essa casa Essa casa Essa casa É sua casa Nós deixamos Ela pra você Nós deixamos Ela pra você Jesus Apareça Que o teu nome cresça Enche este lugar Enche este lugar Apareça Que o teu nome cresça Vem me incendiar 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 Declare isso Declare isso Essa casa É sua casa Nós deixamos Nós deixamos Nós deixamos Ela pra você Jesus Jesus Apareça Apareça Que o teu nome cresça Enche este lugar Enche este lugar Apareça Que o teu nome cresça Vem me incendiar Vem me incendiar Vem me incendiar Vem me incendiar Apareça Vem me incendiar Que o teu nome cresça Vem me incendiar 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 Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Nós deixamos, Jesus Nós deixamos, Jesus Nós deixamos ela pra você, Jesus Tu és o morador, Jesus Tu és o morador Tu és o morador, Jesus Tu és o morador, Jesus Tu és o morador, Jesus Vem, Jesus, vem, Jesus Pode entrar, pode entrar, Jesus Mude todas as coisas de lugar, Jesus Mude tudo de lugar, Jesus No lugar da teia de aranha do pecado Eu trago flores, flores que trazem vida, vida Pra essa casa E ao invés de esconder debaixo do tapete o seu passado Eu tiro a sujeira Jogo no lixo E deixo limpo Purifico A casa onde eu pretendo habitar Onde eu pretendo habitar Onde eu pretendo habitar Se você é essa casa Pega suas mãos aos céus E diga essa casa Essa casa Essa casa é sua Atenção Ela pra você Jesus Jesus Essa casa Essa casa Essa casa É sua casa Nós deixamos Ela pra você Jesus Jesus Essa casa Essa casa É sua casa Nós deixamos Ela pra você Jesus Essa casa Essa casa Ela pra você Ela pra você Ela pra você Ela pra você Vem Jesus Apareça Que o teu nome Enche este lugar Enche este lugar Enche este lugar Apareça Que o teu nome Enche este lugar Vem me incendiar Vem me incendiar Apareça Apareça Que o teu nome Cresça Vem me incendiar Vem me incendiar Apareça Apareça E o teu nome Vem me incendiar Vem me incendiar Vem me incendiar Vem me incendiar Essa casa Essa casa É sua casa Nós deixamos Ela pra você Vem me incendiar Porque dEle e por Ele Para Ele são todas as coisas Porque dEle e por Ele Para Ele são todas as coisas Porque dEle e por Ele Para Ele são todas as coisas Porque dEle e por Ele Para Ele são todas as coisas A Ele agora A Ele agora A Ele agora Para sempre amém A Ele agora Para sempre amém Com profundas riquezas O saber e o conhecer de Deus Quão insondáveis Seus juízos e os Seus caminhos Quão profundas riquezas O saber e o conhecer de Deus Quão insondáveis Seus juízos e os Seus caminhos A Ele agora 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 Para sempre A Ele agora Aquele que é Aquele que é Aquele que eternamente A Ele agora A Ele agora A Ele agora A Ele a glória A Ele a glória A Ele a glória Pra sempre e não há outro E não há outro além de Ti E não há outro além de Ti Reina a glória de A Ele a glória Sincronizamos, sincronizamos Chega na glória, che Santo, Santo, Santo A Ele a glória Que a sempre amém A Ele a glória 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 Pra sempre Nunca se viu e nunca se ouviu Falar de um Deus como Tu És invencível A Ele a glória 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 Sei que você não esperava mais por esse reencontro O filho que você achou que já estava morto Lhe fará surpresa Sei que os anos Foram difíceis pra você Tendo que enfrentar Ver a casa cheia, o seu José não estando lá Mas deixa eu lhe falar Aguenta, coração As lágrimas cairão Deram notícias falsas pra você Disseram que já era o fim de José Aguenta, coração As lágrimas cairão Eu sou um pai presente que não desampara Essa situação, Jacó, vai ter virada Sei que os anos Foram difíceis pra você Tendo que enfrentar Ver a casa cheia, o seu José não estando lá Mas deixa eu lhe falar Aguenta, coração As lágrimas cairão Deram notícias falsas pra você Disseram que já era o fim de José Aguenta, coração As lágrimas cairão Eu sou um pai presente que não desampara Essa situação, Jacó, vai ter virada Essa situação, Jacó, teve virada Aguenta, coração As lágrimas cairão As lágrimas cairão Eu sou um pai presente que não desampara Nessa situação, Jacó, teve virada Se estiver na prisão Eu cuido e se for tentado Eu ligo e quando for provado Sustento está nas minhas mãos E na solto eu vou usar lá no meio do Egito E vou honrá-lo pra mostrar que sou o mesmo Eu sou o guarda de Israel O poderoso Deus O pai presente que não desampara O filho de Deus A dúvida que eu amassou E você chorou Se prepara pra sorrir Quando vê-lo governador Aguenta, coração As lágrimas cairão Aqui de novo Porque ainda ele vai ver Sentado ao seu lado É só você crer Aguenta, coração As lágrimas cairão Para as nações Eu vou usar o seu José Eu sou o Deus que daqui a pouco vai te Surpreender Vai te surpreender Vai te surpreender Eu sou o Deus que vai te surpreender Eu sou o Deus que vai te surpreender Eu sou o Deus que vai te surpreender Meu Jesus maravilhoso Eu sou o Deus que vai te surpreender Minha inspiração a prosseguir E mesmo quando tudo não vai bem Eu continuo olhando para ti Pois sei que tu tens o melhor pra mim Há um segredo do teu coração Oh, dá-me forças pra continuar Guardando a promessa em oração Filho a Deus está o meu coração Filho nas promessas do Senhor E continuo olhando para ti E assim eu sei que posso prosseguir E mesmo quando eu chorar As minhas lágrimas serão Para regar a minha fé E consolar o meu coração Pois o que chora aos pés da cruz Clamando em nome de Jesus Alcançará de ti, Senhor Misericórdia, graça e luz Quão grande amor não cessa Eterno não tem fim Quão grande és tu, Senhor Quão grande és pra mim A graça é o meu refúgio Descanso do teu poder Maravilhoso és Maravilhoso és Maravilhoso és Firme, ó Deus, está o meu coração Firme nas promessas do Senhor Continuo olhando para ti E assim eu sei que posso prosseguir E mesmo quando eu chorar As minhas lágrimas serão As minhas lágrimas serão Para regar a minha fé E consolar o meu coração Pois o que chora aos pés da cruz Clamando em nome de Jesus Alcançará a alma de ti, Senhor E verificórdia, graça e luz E mesmo quando eu chorar As minhas lágrimas serão As minhas lágrimas serão As minhas lágrimas serão Para regar a minha fé E consolar o meu coração Pois o que chora aos pés da cruz Misericórdia, graça e luz Misericórdia, graça e luz Tentaram me parar Me fazer desistir Mas eu não vou negar A fé que há em mim Eu tenho a missão Eu vou seguir Jesus Porque eu não abro mão Do evangelho da cruz Mesmo que pedras venham contra mim E com palavras que irão me intimidar Maior é aquele que está em mim Com Jesus Sempre vou me levantar Eu olho pra Jesus Pro amor de Deus na cruz Eu clamo o Abba Pai Oh, vem com seu poder Eu olho pra Jesus Pro amor de Deus na cruz Nada pode parar O autor da vida Mesmo que pedras venham contra mim E com palavras que irão me intimidar E com palavras que irão me intimidar Maior é aquele que está em mim Oh, Jesus Sempre vou me levantar Eu olho pra Jesus Eu olho pra Jesus Pro amor de Deus na cruz Eu clamo o Abba Pai Oh, vem com seu poder Eu olho pra Jesus Pro amor de Deus na cruz Nada pode parar O autor da vida O autor da vida O autor da vida Onde o silêncio até Gritar que Deus me abandonou Eu vivo pela fé Eu vivo pela fé E tem um Deus que estende a mão Pra me levantar Sim, em quem eu tenho grito E que poderoso Pra fazer além E essa é a hora Deus toca, renova, transforma Tenho vida em Deus Vida em Deus Tenho força em Deus Esperança em Deus Tenho tudo em Deus Em Deus Eu olho pra Jesus Pro amor de Deus na cruz Eu clamo o Abba Pai Oh, vem com seu poder Eu olho pra Jesus Pro amor de Deus na cruz Nada pode parar O autor da vida Eu ouvi o som Do rei a entrar E eis que ele vem Com o fogo batizar Vai surgir Algo novo Como flecha Vem rasgar O meu interior Então vem Como nunca veio antes E vem Como nunca veio antes E vem Como nunca veio antes E vem Então vem Como nunca veio antes E vem Como nunca veio antes E vem como nunca veio antes E vem Eu ouvi o som do rei a entrar E eis que ele vem com o fogo batizar Vai surgir algo novo Como flecha vem rasgar o meu interior E vai surgir algo novo Como flecha vem rasgar o meu interior Então vem como nunca veio antes E vem como nunca veio antes E vem como nunca veio antes E vem Então vem como nunca veio antes E bem como nunca veio antes E bem como nunca veio antes E bem Não me deixe ficar Sem o teu tocar Não me deixe Sem te sentir Não me deixe ficar Sem o teu tocar Não me deixe Sem te sentir Não me deixe ficar Sem o teu tocar Não me deixe Sem te sentir Não me deixe ficar Sem o teu tocar Não me deixe Sem te sentir Então vem como nunca veio antes E vem como nunca veio antes E vem como nunca veio antes E vem Não me deixe Não me deixe Sem o teu tocar Não me deixe Sem te sentir Não me deixe Não me deixe Sem te sentir E tem que se sentir Não me deixe Sem te sentir Aleluia Nenhuma das boas palavras que o Senhor liberou caiu por terra Todas se cumpriram, Simone Vem Sei que os teus olhos Sempre atentos permanecem em mim E os teus ouvidos Estão sensíveis para ouvir meu amor Posso até chorar Mas a alegria vem de manhã És Deus de perto e não de longe Nunca mudaste Tu és fiel Aleluia Deus de aliança Deus de promessas Deus que não é homem pra mentir Tudo pode passar Tudo pode mudar Mas tua palavra vai se cumprir Sei que os teus olhos Sempre atentos permanecem em mim E os teus ouvidos Estão sensíveis para ouvir meu amor Posso até chorar Mais alegria Mais alegria vem de manhã E os teus ouvidos 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 Eu posso tentar Posso enfrentar O que for Eu sei que muda Perdi Seus planos Não podem ser Luzados Minha espera O que for Nas mãos o grande eu sou Teus olhos vão ver o impossível acontecer Deus de aliança, Deus de promessas Deus que não errou nem pra mentir Tudo pode passar, tudo pode mudar Mas tua palavra vai se envolver Deus de aliança, Deus de promessas Deus que não errou nem pra mentir Tudo pode passar, tudo pode mudar Mas tua palavra vai se cumprir Ele vai cumprir Ele vai cumprir a sua vida Vai Glória a Deus por isso Obrigado, Liga Não conte teus maiores sonhos a ninguém Não mostre sua ferida para quem não tem Remédio pra curá-la e forças para te Erguer Não, 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 não Não se lamente para quem quer ver tua dor Não mostre sua fraqueza aos inimigos E os seus Mostre só pra Deus Não chora para quem não sabe decifrar A lágrima de sofrimento A lágrima de sofrimento em teu olhar Existe um lugar que é próprio para isso É você e Deus Zé no altar Quando eu contei os meus sonhos para alguém Me disseram são grandes demais pra você Quando falei onde queria chegar Me disseram para e pica que não valem Mas com Deus foi bem diferente Ele me disse vai em frente eu contigo estou Quando eu senti medo de seguir Disse prossiga eu te fiz pra ser um vencedor Desde então eu nunca mais me limitei Guardei no coração as palavras de Deus Descobri que os planos dele para mim São muito maiores que os meus Eu vou chorar pra Deus Vou contar tudo pra Deus Vou fechar a porta do meu quarto E ficar a sós com Deus Só Ele e eu Eu vou mostrar pra Deus Todos os sonhos meus Tudo em seu altar Eu entregarei A partir de hoje É Deus e eu E mais ninguém Eu vou chorar pra Deus Vou contar tudo pra Deus Vou contar tudo pra Deus Vou contar tudo pra Deus Vou fechar a porta do meu quarto E ficar a sós com Deus Só Ele e eu Só Ele e eu Eu vou mostrar pra Deus Eu vou mostrar pra Deus Luto contra vozes que me dizem que eu não sou capaz Contra enganos que me dizem que eu não vou chegar lá Meus altos e baixos nunca vão medir o meu valor A tua voz me lembra e me diz que realmente sou Diz que amado sou Diz que amado sou Sem que eu me sinta assim Diz que forte sou Quando há fraqueza em mim E que seguro estou Se frágil eu me sentir Que não estou só Pois eu pertenço a Ti Eu creio sim Eu creio sim O que diz sobre mim Tudo que me importa agora é o que Tua voz me diz A minha identidade e valor só encontro em Ti Diz que amado sou Diz que amado sou Sem que eu me sinta assim Diz que forte sou Quando há fraqueza em mim E que seguro estou Se frágil eu me sentir Que não estou só Pois eu pertenço a Ti Eu creio sim Eu creio sim O que diz sobre mim Tudo que eu tenho Rendo aos Teus pés A mais ninguém Te dei meus fracassos E as vitórias E as vitórias Te darei também Diz que amado sou Sem que eu me sinta assim Diz que forte sou Quando há fraqueza em mim E que seguro estou Se frágil eu me sentir Que não estou só Pois eu pertenço a Ti Eu creio sim Eu creio sim No que diz sobre mim Eu creio sim Eu creio sim No que diz sobre mim Eu creio sim Quando há fraqueza em mim Eu creio sim Eu creio sim Eu creio sim Eu creio sim Ou Eu creio sim São Jesus Eu creio sim Eu creio sim Eu creio sim Eu creio sim A CIDADE NO BRASIL De tempestades e bonanças, não temo mais ontéis e ventos O que pra mim é impossível, pra Deus é só questão de tempo O mar é grande, eu sou pequeno, mas Deus não vai me abandonar Isso é história pra eu viver, experiência pra contar Isso é Jesus a me mudar Está sofrendo, mas também tá aprendendo Tá machucando, mas também tá te ensinando Então, toda promessa tem o tempo de espera Mas Deus já decretou vitória nessa guerra Fica tranquilo, não se desespera Se foi Deus quem prometeu, a promessa está de pé Somente espera Mantenha calma Não perca a fé Se o teu joelho está no chão, o teu inimigo não consegue ficar de pé Fica tranquilo, Deus está providenciando um sorriso Pra aquela noite que você faz o vazio O seu gemido será substituído por um hino de vitória Não se imite apenas ao teu sofrimento Deus sabe exatamente o que está fazendo Mas que hoje você não esteja entendendo O segredo é confiar O segredo é descansar Tem um sorriso te esperando quando esse dia raiar Está sofrendo, mas também tá aprendendo, né? Tá machucando, mas também tá te ensinando, então Toda promessa tem um tempo de espera Mas Deus já decretou vitória nessa guerra Fica tranquilo, não se desespera Se foi Deus quem prometeu, a promessa está de pé Somente espera Mantenha calma Não perca a fé Se teu jovem está no chão Se teu inimigo não consegue ficar de pé Fica tranquilo, Deus está providenciando um sorriso Pra cada noite que você passou a fim O seu gemido será substituído por um hino de vitória Não se derrubar Não se derrubar Não se demora, não se limita Foi um menino de me doer no céu agora Não se limite apenas ao teu sofrimento Deus sabe exatamente o que está fazendo Por mais que hoje você não esteja entendo O segredo é confiar O segredo é descansar Tenho um sorriso te esperando quando esse dia Confiar, descansar Se a vida fosse fácil como a gente quer Se o futuro a gente pudesse prever Eu estaria agora tomando um café Sentado com os amigos em frente à TV Eu olharia as aves como eu nunca olhei Daria um abraço apertado em meus avós Diria eu te amo a quem nunca pensei Talvez é o que o universo espera de nós Eu quero ser curado e ajudar, curar também Eu quero ser melhor do que eu nunca fui Fazer o que eu posso pra me ajudar Ser justo e paciente como era Jesus Eu quero dar valor até o calor do sol Que eu esteja preparado pra quem me conduz Que eu seja todo dia como um girassol De costas pro escuro e de frente pra luz Eu olharia as aves como eu nunca olhei Daria um abraço apertado em meus avós Queria eu te amo a quem nunca pensei Talvez é que o universo espera de nós Eu quero ser curado e ajudar, curar também Eu quero ser melhor do que eu nunca pensei Eu quero ser melhor do que eu nunca fui Fazer o que eu posso pra me ajudar Ser justo e paciente como era Jesus Eu quero dar valor até o calor do sol Que eu esteja preparado pra quem me conduz Que eu seja todo dia como um girassol De costas pro escuro e de frente pra luz Que eu seja todo dia como um girassol De costas pro escuro e de frente pra luz E de frente pra luz E de frente pra luz Se a luz morrer na luz Se faça como a gente quer Se a luz morrer na luz Se a luz morrer na luz Ai, 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 ai Esse é o Deus Que não falha Seu cuidado é eficaz Se a luz morrer na luz 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 Que não falha Se a luz morrer na luz Oh, não Esse é o Deus A que te ama Te consola e te dá paz Não existe Em nenhum momento da história Um erro seu Não, 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 não Tão perfeito O autor de todas as coisas Esse é o nosso Deus E Ele quer te dar Fazer você viver Uma vida eterna Oh, oh, oh Se Ele prometeu Ele vai realizar É só nele esperar Esse é o Senhor Jeová Direi É o Deus da provisão Sem Ele espero Esse é o Senhor Te amou Direi Tudo é capaz de fazer Por você Por você Por você Por você Na, 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 na Por você Glória a Jesus Vamos adorar Obrigado Jesus É tudo seu Senhor Adora Deus junto comigo Vai Jó Jó Como pode ainda adorar Se não tem motivos Tá lindo Mas não adorar Mas não adorar Pelo que Ele faz Nem menos por bens Eu adoro Pelo que Ele é Eu sou dEle Tudo é dEle Jó Você não tem motivos Perdeu Deixa sozinha não, vai O que você faz Eu vou adorar Simplesmente adorar Eu vou adorar Deus me deu Deus tomou Bendito seja Glória A Ele A Glória A Ele A Ele A Honra E o Louvor Oh, eu te sinto aqui Jesus Aleluia Jó Como pode ainda adorar Se não tem motivos Abandona Abandona esse Deus E morre Mas não adoro Pelo que Ele faz Nem menos por bens Materiais Eu adoro Pelo que Ele é Eu sou dEle Tudo é tudo dEle Oh, Jó Você não tem motivos Perdão Seus bens Seus filhos Seus amigos O que você vai fazer Responde, vai Simplesmente adorar Eu vou adorar Eu vou adorar Deus me deu Deus tomou Bendito seja O nome do Senhor A Ele Glória A Ele A honra E o A Ele A Ele A Ele A Ele A Ele Como cantar a glória Dele E não sentir A Ele É o momento da adoração Você tá livre, vai A Ele Que é a glória A Ele A Ele A Ele É glória A Ele Ele merece Aleluia A Ele A Glória Pra sempre Amém Amém Deus me deu Deus me deu Deus tomou Bendito seja O nome do Senhor A Ele A Glória A Ele A honra E o Louvor Deus me deu Deus tomou Bendito seja Bendito seja O nome do Senhor A Ele A Glória A Glória A Ele A Glória A Glória A honra, honra e o amor O Deus me deu, eu só vou Bendito seja o nome do Senhor A esta glória, a esta honra e o amor É tudo teu, Jesus Meu Senhor, meu Rei, meu Pai Eu não quero nunca mais viver sem Tua presença Porque eu sofri como eu sofri, meu Deus Porque eu não sei andar sozinho A mesma quanto tempo eu andei A parte quanto tempo eu fiquei Sem Tua luz Sem Tua luz Dent tout meu Papa Eu não quero nunca mais viver sem Tua luz Eu não quero nunca mais viver sem Tua luz Mesf? 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 Raiz? Me Deus Vou Mesf which Meu Senhor, meu Rei, meu Pai, eu não quero nunca mais viver sem Tua presença Porque eu sofri como eu sofri, meu Deus, porque eu não sei andar sozinho Deus, por quanto tempo eu andei, por quanto tempo eu fiquei sem Sua luz Meu Senhor, meu Rei, meu Pai, eu não quero nunca mais viver sem Tua presença Eu não quero mais viver sem Tua presença Eu não quero mais viver sem Tua presença Porque eu sofri como eu sofri, meu Deus, porque eu não sei andar sozinho Deus, por quanto tempo eu andei, por quanto tempo eu fiquei sem Sua luz Me faz viver sem Tua presença Me faz permanecer Me faz, meu amor Me faz colocar eu Me faz Minha sua luz Me faz permanecer Me faz Amor Joga essa mão pro céu Quem tá cheio do Espírito Santo E dá um grito aí meu filho Essa noite é noite de Deus Na sua história Ele está presente aqui nesse lugar E a voz É a voz X-Mex 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 Me faz Me ver Vida sua luz Me faz Me faz Mesmanecer Me faz Amanheceu, nada pesquei Parecia ser apenas mais um dia Como qualquer outro, estava cansado Sem forças, desanimado Decidida, larga tudo e para Deus conhece tua estrutura Sabe o que está fazendo Mesmo que seja difícil Não pares, Ele está vendo Colheu todas as tuas lágrimas E mandou-o te falar Pega o que Ele te entregou E volte para o mar Quem é o teu lugar? Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Deus conhece tua estrutura Sabe o que está fazendo Mesmo que seja difícil Mesmo que seja difícil Não pares, Ele está vendo Colheu todas as tuas lágrimas E mandou a te falar Pegue o que Ele te entregou E volte para o mar Quem é o teu lugar? Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto Tudo no lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Oh, filho, a noite já passou A tua hora chegou Pegue a tua rede Volte para o mar Vou te honrar Vou te esperar Vou te esperar Vou te esperar Vou te esperar O mar Oh, na hora de parar Deus contemplou O seu caminhar Eu sei é difícil prosseguir Quando tudo lhe faltar Esse cenário vai mudar Esse cenário vai mudar A tua hora chegará O que mandou O que mandou você parar? O que mandou você parar? Volte para o mar Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar No lugar da tua vergonha 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 O que mandou você parar No lugar da tua vergonha No lugar da tua vergonha Seu amor eterno E fez da terra O seu jardim Pra anunciar O seu amor E quando o mal Tenta impedir O leão rugir E se luta contra o mal E se luta contra o mal Ela é corajosa Se aponta para o céu Ela é gloriosa E se ela chora ou sente dor O noivo a leva pro jardim Não há quem possa com esse amor O leão rugir Seja onde for Ele vem pra defender Se pelo seu amor O leão rugir Seja onde for Ele vem pra defender Se pelo seu amor O leão rugir Ela é a expressão O que há de pelo É a noiva do leão O amor eterno E faz da terra O seu jardim Pra anunciar O seu amor E quando o mal Tenta impedir O leão rugir E se luta contra o mal Ela é corajosa Ela é corajosa Se aponta para o céu Ela é gloriosa E se ela chora ou sente dor O noivo a leva pro jardim Não há quem possa com esse amor O leão rugir Seja onde for Ele vem pra defender Se pelo seu amor O leão rugir Seja onde for Ele vem pra defender Se pelo seu amor O leão rugir O Leão Rúgico O Leão Rúgico O Leão Rúgico Pai, tá difícil manter o caminho Tenho andado em meio a espinhos Nem sempre é tão fácil acertar Pai, emoções descalzam os meus pés Me roubando em meio a cordéis Que me laçam em minhas fraquezas Pai, eu nem sei o que te falar Mas eu quero recomeçar Me ajuda nesse instante Preciso da Tua mão Vem me levantar Faz-me Teu servo, Senhor Me livra do mal Quero sentir o Teu sangue curar-me Agora, meu Senhor Vem restaurar-me Preciso da Tua mão Vem me levantar Faz-me Teu servo, Senhor Me livra do mal Quero sentir o Teu sangue curar-me Agora, meu Senhor Vem restaurar-me Pai, emoções descalzam os meus pés Me roubando em meio a cordéis Que me laçam em minhas fraquezas Pai, eu nem sei o que te falar Mas eu, eu quero recomeçar Me ajuda nesse instante Preciso da Tua mão Vem me levantar Faz-me Teu servo, Senhor Me livra do mal Quero sentir o Teu sangue curar-me Agora, meu Senhor Vem restaurar-me Preciso da Tua mão Vem me levantar Faz-me Teu servo, Senhor Me livra do mal Quero sentir o Teu sangue curar-me Agora, meu Senhor Vem restaurar-me Preciso da Tua mão Vem me levantar Faz-me Teu servo, Senhor Me livra do mal Quero sentir o Teu sangue curar-me Agora, meu Senhor Vem restaurar-me Agora, meu Senhor Vem restaurar-me 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 Ao que está assentado, cordeiro e leão, sua glória enche a terra e eles cantam santo, santo, santo. E eles cantam santo, santo, santo. E eles cantam santo, santo. Ao que está assentado, cordeiro e leão, sua glória enche a terra e eles cantam santo, santo, santo. E eles cantam santo, santo, santo. Um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros. E abro os céus e venha o teu reino E abro os céus e venha o teu reino E abro os céus e venha o teu reino E abro os céus e venha o teu reino E todos cantam santo, 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 santo. E todos cantam santo, santo, santo. E todos cantam santo, 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 santo. Sampo, sampo, sampo Sampo, sampo, sampo E os céus abertos e diante de mim um cavalo branco Cujo cavaleiro se chama fiel e verdadeiro Ele julga e guerreia com justiça Seus olhos são como chamas de fogo E em sua cabeça muitas coroas E um nome que só ele conhece e ninguém mais Está vestido com um nome digido de sangue E o seu nome é palavra de Deus Os exércitos dos céus o seguiam Vestidos de linho fino, branco e puro E montados em cavalos brancos De sua boca sai uma espada afiada Com a qual ferirá as nações Ele as governará com cedro de ferro Ele fez o legar do vinho do furor da ira Do Deus Todo-Poderoso Em seu manto e em sua concha está escrito este nome Rei dos Reis e Senhor dos Senhores Ele é Rei dos Reis O Senhor dos Senhores Ele é Rei dos Reis Ele é Rei dos Reis E todos cantam santo, 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 santo E todos cantam santo, santo, santo E todos cantam santo, santo, santo E todos cantam santo, 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 santo E todos cantam santo, 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 s Ele é rei dos reis, Senhor dos senhores Ele é rei dos reis, Senhor Somos o seu exército Ele é rei dos reis, Senhor Vamos, vamos Ele é rei dos reis, Senhor Não há outro, não há outro, não há outro Ele é rei dos reis, Senhor Ele é rei dos reis, Senhor E todos cantam santo, santo, santo 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 Todos cantam santo, santo, santo E todos que eu não santo, santo, santo E todos que eu não santo, santo, santo Entre no quarto e feche a porta Chegou a hora de falar com Deus Dobre os joelhos e sinta a presença Que toma todo esse lugar Sinta a glória de Deus Sinta a glória do Pai Não se detenha se as lágrimas rolarem E as batidas do seu coração acelerarem A Ele mexendo no secreto da gente O lugar que ninguém conhece mais Ele vive e sabe curá-la Ele vive e sabe o remédio pra curar toda ferida Jesus Tua presença é o que eu mais quero Jesus Tua presença é o meu remédio Jesus Eu não quero ouro nem prata Eu só quero que cuide de mim É tal que presença é essa Presença que mexe e confronta com tudo aqui dentro da gente Que causa arrepio na alma e a gente sente Jesus Que eu perca dinheiro e perca amigos Eu só não quero perder Tua presença Tua presença Tua presença Tua presença Tua presença E as batidas do seu coração aceleraram É Ele mexendo no secreto da gente O lugar que ninguém conhece mais Ele viu e sabe curá-la Ele viu e sabe o remédio pra curar toda ferida Jesus Tua presença é o que eu mais quero Jesus Tua presença é o meu remédio Jesus Eu não quero ouro nem prata Só quero que cuide de mim É tal Que presença Que presença Que presença Presença que mexe e confronta com tudo aqui dentro da gente Que causa arrepio na alma e a gente sente Que eu perca dinheiro e perca amigos Só não quero perder Tua presença Jesus Tua presença é o que eu mais quero Jesus Tua presença é o meu remédio Jesus Tua presença é o meu remédio Tua presença, tua presença Tua presença, tua presença Segura estou nos braços Daquele que nunca me deixou Seu amor perfeito Sempre esteve Repousando em mim E se eu passar pelo vale Acharei conforto em teu amor Pois eu sei que és aquele que me guarda Me guardas Em teus braços Em teus braços Em teus braços É meu descanso Em teus braços É meu descanso Seguro estou nos braços Daquele que nunca me deixou Seu amor perfeito Tu sempre esteve Repousando em mim E se eu passar pelo vale Acharei Acharei conforto em teu amor Pois eu sei que és Pois eu sei que és Aquele que me guarda Me guarda Em teus braços Em teus braços É meu descanso Em teus braços É meu descanso Em teus braços É meu descanso Muito Deus Amém Em teus braços É meu descanso Amém Com meu inimigo É meu descanso Em teus braços É meu descanso Em Teus braços é meu descanso Eu nasci pro Teu abraço Eu nasci pra Te reivindicar No Teu abraço estou seguro No Teu abraço estou consolado Reanimado Eu nasci pra esse lugar De intensa calma Intimidade com meu Pai Amor igual no Pai E deixarei o Teu amor entrar Amor igual no Pai Amor igual no Pai E deixarei o Teu amor entrar E deixarei o Teu amor entrar Os meninos são de ninguém mais vai O Teu amor vai Eu nasci pro Teu amor E deixarei o Teu amor E deixarei o Teu amor E deixarei o Teu amor Recaio em Tua graça Recaio de novo em Tuas mãos Recaio em Tua graça Recaio de novo em Tuas mãos Recaio em Tua graça Recaio de novo em Tuas mãos Eu recaio Recaio em Tua graça Eu me apoio em Ti Recaio de novo em Tuas mãos Recaio em Tua graça Recaio de novo em Tuas mãos Recaio em Tua graça Recaio de novo em Tuas mãos E se eu passar pelo vale Acharei conforto em Teu amor Pois eu sei que és aquele que me guarda Recaio de novo em Tuas mãos 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 O toque mais puro, o amor mais seguro do mundo O toque mais puro, o amor mais seguro do mundo É o Teu O toque mais puro, o amor mais seguro do mundo É o Teu Jesus O toque mais puro, o amor mais seguro do mundo O toque mais puro, o amor mais seguro do mundo É o Teu Jesus O toque mais puro, o amor mais seguro O toque mais puro, o amor mais seguro do mundo É do meu Aba É do meu Aba Ele está te esperando dizer Aba Chamá-lo de Pai Há quanto tempo você não me chama de Pai? Há quanto tempo você não confia em meu amor? Há quanto tempo eu não ouço a Tua voz me chamar dizendo Aba, Aba Paisinho eu sou Teu Paisinho eu confio Paisinho eu vou obedecer Porque o Teu amor é um lugar mais seguro O toque mais puro, o amor mais seguro do mundo É do Aba Para que entre o Rei Jesus, o Rei da Glória Eu abro meu coração Eu abro meu coração Para que entre o Rei Jesus, o Rei da Glória Eu abro meu coração Eu abro meu coração Para que entre o Rei Jesus, o Rei da Glória Eu abro meu coração Eu abro meu coração Para que entre o Rei Jesus, o Rei da Glória Eu abro meu coração Eu abro meu coração Eu abro meu coração Para que entre o Rei Jesus, o Rei da Glória Eu abro meu coração Eu abro meu coração Eu abro meu coração Para que entre o Rei Jesus, o Rei da Glória Eu abro meu coração Eu abro meu coração Eu abro meu coração Para que entre o Rei Jesus, o Rei da Glória Eu abro meu coração Eu abro meu coração Eu abro meu coração Para que entre o Rei Jesus, o Rei da Glória Eu abro meu coração Eu abro meu coração Eu abro meu coração Para que entre o Rei Jesus, o Rei da Glória Eu abro meu coração Eu abro meu coração Eu abro meu coração Eu abro meu coração Para que entre o Rei Jesus, o Rei da Glória Para que entre o rei Jesus Eu abro meu coração Quem é o rei da glória? Quem é o rei da glória? Jesus, Ele é o rei Quem é o rei da glória? Jesus, Jesus, Ele é o rei Quem é o rei da glória? Quem é o rei da glória? Jesus, Jesus, Ele é o rei Quem é o rei da glória? Quem é o rei da glória? Jesus, Jesus, Ele é o rei Quem é o rei da glória? Quem é o rei da glória? Jesus, Jesus, Ele é o rei Quem é o rei da glória? 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 Jesus, o Rei da glória, eu abro o meu coração, eu abro o meu coração para que entre o rei. Jesus, o Rei da glória, eu abro o meu coração, eu abro o meu coração para que entre o rei. Jesus, o Rei da glória, eu abro o meu coração, eu abro o meu coração para que entre o rei. Jesus, o Rei da glória, eu abro o meu coração para que entre o rei. Jesus, o Rei da glória, eu abro o meu coração para que entre o rei. Jesus, o Rei da glória, eu abro o meu coração para que entre o rei. Só assim eu não me sinto só Aquita minha alma Faz o coração ouvir tua voz Me chama pra perto Só assim eu não me sinto só Porque na verdade eu descobri Que tudo que eu preciso está em ti Mas meu coração é teimoso demais pra admitir Sei que depender é como viver perigosamente Mas eu preciso acreditar e confiar No que você me diz Aquita minha alma Faz meu coração ouvir tua voz Me chama pra perto Só assim eu não me sinto só Eu sei que mesmo sem entender Você está no controle então Me esconda no teu coração Me amar e a ti Pra eu não desistir Eu não quero mais fugir Na tua vontade pra mim Eu sei que vai ser difícil Mas você estará sempre comigo E mesmo que minha alma grite Tente me fazer voltar atrás Eu vou confiar Eu vou descansar Me lançar Me lançar Me lançar Me lançar No teu amor Senhor No teu amor Senhor O tempo não pode apagar Muitas 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 águas nunca levarão Muitas águas nunca levarão Amor Que você sente por mim Eu sei que tudo vai se cumprir Eu sei que tudo vai se cumprir Vai ser difícil eu sei Largar tudo por você Mas eu sei que quando eu pensar em desistir Você estará ao meu lado Você estará ao meu lado Me segurando Me segurando De que tudo vai ficar bem Tudo vai ficar bem Vai ser difícil eu sei Largar tudo por você Mas eu sei que quando eu pensar em desistir Você estará ao meu lado Você estará ao meu lado Me segurando Me segurando De que tudo vai ficar bem Tudo vai ficar bem E se eu cair A tua mão me levantará E se eu chorar Toda lágrima Você enxugará E se eu cair A tua mão me levantará E se eu chorar E se eu chorar Toda lágrima Você enxugará Então vem Me agrega a minha alma Pode meu coração ouvir Tua voz Me chama pra perto Só assim Só assim eu não me sinto só Só assim eu não me sinto só A tua mão me levantará A tua mão me levantará Faz meu coração ouvir Tua voz Faz meu coração ouvir Tua voz Faz meu coração ouvir Tua voz Me chama pra perto Só assim eu não me levantará Só assim eu não me sinto só Eu posso viver perigosamente Mas eu preciso acreditar e confiar No que você me diz Digno é o Cordeiro Que foi morto Santo, Santo Ele é Um novo cântico Ao que se assenta Ao que se assenta Sobre o trono do céu Digo é o Cordeiro Que foi morto Santo, Santo Ele é Um novo cântico 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 Vieram e adivinem Com a criação eu canto Louvores ao rei dos reis És tudo para mim E eu te adorarei Está vestido do arco-íris Som de trovão, luzes, relâmpagos Louvores, honra e glória Força e poder pra sempre Ao único rei eternamente Santo, Santo, Santo Deus todo poderoso Que era e ia de mim Com a criação eu canto Louvores ao rei dos reis És tudo para mim E eu te adorarei Jesus Jesus Maravilhado Extasiado Eu fico a ouvir Teu nome Jesus Jesus Maravilhado Saseado Eu fico ao ouvir teu nome Jesus, teu nome é força É público de vida Misteriosa, água viva Música Música Santo, santo, santo Deus todo poderoso Que era e era e há de mim Com a criação eu canto Lambores ao Rei dos Reis És tudo para mim E eu te adorarei Santo, santo, santo Deus todo poderoso Que era e era e há de mim Que era e era e há de mim Onde ação eu canto 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 Onde o Rei dos Reis És tudo para mim E eu te adorarei E eu te adorarei Eu te adorarei Eu te adorarei Onde ação eu canto Eu te adorarei Vamos! Aquela via dolorosa se entregou Eu não mereço A graça me alcançou Eu me rendo ao Seu amor Eu me rendo ao Seu amor Eu me rendo ao Seu amor Eu me rendo Eu me rendo Deus é Manoel Estrela da manhã Pogueiro de Deus Pau da vida Em seguida a paz Grande achada Sacro de Israel Do mundo Caribe Jesus 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 Galilei Jesus Jesus Galilei Jesus Jesus Galilei Jesus 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 Eu me rendo ao Seu amor 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 Deus é Manoel Estrela da manhã Cordeiro de Deus Pau da vida Pai 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 O salto de Israel O salto de Israel Galileu Jesus, Jesus Galileu Jesus, Jesus Galileu Jesus, Jesus Galileu Jesus 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 Oh 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 Galilê, Jesus, Jesus Galilê, Jesus, Jesus Galilê, Jesus, Jesus Galilê, Jesus, Jesus Eu olhei a tristeza nos olhos e sorriu Mesmo quebrantado pela vida que escolhi Da janela eu vi Cada estação fugir Como as lavores eu permaneço no mesmo lugar No outono, no inferno, eu espero primavera chegar Da estrada eu quis Retornar onde eu parti Da distância avisei a alegria e a esperança Das migalhas que desperdiçamos faremos cantar Eu voltarei atrás Pra tentar me avisar Que o caminho será escuro Mas que Cristo é a luz do mundo Nem se Ele te falar quem você é É Que a palavra de Jesus Faça e te apogue em sua graça Só a luz escolherá Só a luz escolherá Quem você não é Eu olhei Eu olhei a tristeza nos olhos e sorriu Eu sou eu Tempção Rádio A pausa que o dia 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 A pausa que o dia